Olá, meu povo lindo e maravilhoso! Vamos pra mais um pontinho aqui, vamos fazer aqui a nossa folhinha, eu vim pra finalizar essa folha com vocês. Presta atenção, eu coloco a agulha aqui e aqui, viu? Nada de colocar a linha ao redor. Boto mais aqui, juntinho, boto aqui juntinho e a linha é pra lá, viu? A linha é pra lá, porque se eu botar a linha pra cá, vai ficar outro ponto, eu não quero. Eu quero que fique esse ponto aqui, então pra ficar esse ponto aqui, eu boto a linha pra lá, olha. Pra ficar a agulha livre. E sempre aqui, ó, nada de linha arrudeando a agulha, tá vendo? Ela quis arrudear, mas eu tirei. E aqui, ó, novamente, você vai só assim, viu? Esse aqui é o bordado reto na diagonal. Esse bordado reto, ele é muito bonito. É melhor que pode botar pra cá, pra não arrudear, porque ele não pode arrudear não, de jeito nenhum, pra não atrapalhar o ponto. Olha aqui. Eu peço a vocês, meninas, que me ajudem, vocês todas minhas amigas aí, do meu canal Ateliê da Célia, que vocês, em nome de Jesus Cristo, assistam meu vídeo todo até o final. Não assistam pela metade, não, porque senão vai cair meus vídeos de retenção. Então, assistam até o final, deixem seu joinha, se inscrevam, compartilhem. E se quiser compartilhar. Se não quiser compartilhar, não compartilhe, mas pelo menos deixe o joinha. Depois que assistir o vídeo todo, é que você deixa lá o seu joinha. E também deixar os comentários, pra poder ouvir o meu canal subir, não ficar só numa coisa só. Porque quando eu trago esses bordadinhos, pra compartilhar com vocês, pra vocês aprenderem, eu trago com todo carinho, com todo amor. Eu gosto de fazer as coisinhas pra vocês, eu gosto de vir com novidade pra vocês. Eu já bordei muito esse ponto, mas foi em estilo caseado. Esse ponto reto, assim, na diagonal, eu não tinha bordado ainda, não. E agora eu trouxe pra vocês ele. Tantas rosas são bordadas do mesmo jeito como ele. Mas como eu quero um vídeo pequeno, tá entendendo? Mas, é pra não engalhar. Não ligue não. Eu tô terminando aqui pra mostrar o bordado. Esse não é pra... Fica muito grande o vídeo, eu não quero que ele depois toque. Só pra elas verem o que eu tô fazendo aqui no meio. Passando aqui um ponto, costurinha pelo meio. Pra dividir o bordado, pra ficar bem dividido. Vou agora fazer isso aqui. O avesso. E aqui, tá. Eu vou abrir aqui, um pouquinho pra afastar mais a rosa pra cá. Porque eu ainda tenho que terminar essa outra, né? Mas eu já quero compartilhar com vocês isso aqui. Que é um vídeo muito bonito. É um bordado muito lindo. E eu espero que vocês me curtam bastante. Se inscrevam no meu canal. Assistam o vídeo todinho pra me ajudar, ok? Beijos. Ótimo final de semana pra todos vocês. E um abraço. Quem for, deixe lá um comentáriozinho pra eu saber quem foi no meu vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.